Eu não posso olhar pra nenhum lugar Que você achar que quero te provocar O que a gente tinha já passou Do que era pra dar, só você não notou Minha vida até continua, a sua também Então sai pra lá Minha paciência tem limites, tem Meu pé não é lugar de ninguém Para de falar tanta besteira Que eu não tô de brincadeira Me segue de cima da sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Que eu não tô de brincadeira Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Sempre reclamou de mim Fez questão de te famar Fez minha fama por aí Agora eu vou aproveitar Foi você quem quis assim Não adianta reclamar Quando for falar de mim Para de falar tanta besteira Que eu não tô de brincadeira Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Antes sai pra me divertir Logo vem você querendo discutir Eu não posso ler pra nenhum lugar Que você achar que eu tinha pra voltar O que a gente tinha já passou Do que era pra dar Só você não notou Minha vida tem que continuar A sua também Então sai pra lá Minha paciência tem limites, tem Meu pé não é lugar de ninguém Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Sempre reclamou de mim Fez questão de te famar Fez na fama por aí Agora eu vou aproveitar Foi você quem quis assim Não adianta reclamar Quando for falar Para de falar tanta besteira Porque eu não tô De brincadeira Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Eu não tô De brincadeira Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Show livre Vai acontecer o que você quer Mas é só pra ser o que digo Vai ser como eu quiser Me olhou, me quis Já sei como é Não dá mole Você tá de frente Com uma mulher Que tem a regra Se tivesse que ver Quando você já conhece Eu escrevi Mais eu sei Eu acredito